Fala galera, feliz ano novo pra todo mundo que acompanha o SeriguelaCast, que vocês tem um ótimo 2024, um ano maravilhoso e já vou soltar aqui pra vocês que o Seriguela mudou o dia dos episódios, lembra que era todo sábado às 19h? Agora o Seriguela está na sua casa todas as sextas-feiras a partir das 19h, tanto no nosso canal do Youtube SeriguelaCast e também no nosso Instagram, arroba SeriguelaCast, tanto na Ligue TV Digital, arroba Ligue TV Digital, Instagram e Youtube também. E estamos começando o ano muito bem porque gente, estou entrevistando uma amiga, ela é uma querida, você vai saber um pouco da história dela, eu já admirava porque assim, eu já acompanhei ela nos stories, tive a satisfação de conhecê-la pessoalmente que eu só acompanhava ela nos stories e gente, ela é uma querida mesmo, a gente já participou de vários eventos e ela vai estar contando a história dela, né, que ela é mãe, empreendedora, empresária, blogueira, ela é tudo gente, ela é maravilhosa. Seja bem-vinda Danila, aqui a Ligue TV Digital e também ao SeriguelaCast, muito prazer em recebê-la viu? Gratidão pelo carinho Amanda, gratidão pelo convite, tenho certeza que será um ótimo bate-papo. Sim, então conta pra gente, que a gente está conversando nos bastidores viu gente, a gente perguntou como que foi o final de ano, Natal, Ano Novo, depois vocês colocam aqui nos comentários, contando como que foi o Natal Novo de vocês, como foi Danila, foi mais tranquilo, porque assim, como a gente, como nós estávamos comentando aqui, a gente, o ano todo festa, eventos e tudo mais, a gente teve um ano novo mais tranquilo, assim, mais em casa, sem muito movimento. Sim, esse ano foi uma coisa assim, bem mais light, bem mais tranquila, passei na minha casa, só com meu esposo, meu filho, meu filho mais velho tá viajando, a gente ficou uma coisa assim, bem tranquilinha, sabe, pra começar o ano assim, tranquilo, porque eu tenho certeza que 2024 vai ser assim, de que pouco. Gente, tá todo mundo na expectativa de 2024, né, por ser 366 dias, né, por ter várias oportunidades. Sabe o que que é? Eu acho que assim, a gente saiu de uma pandemia em 2020, né, que na verdade a pandemia acabou o ano passado, pra ser sincera, né, oficialmente, mas a gente saiu de um ano, 2020, 2021, 2022, muito pesado. Turbulento, né, parece que a gente ia carregando aquela energia assim, que a gente ficava perdido sem saber o que que ia acontecer, né. O mundo mudou radicalmente pós pandemia, né, então tipo assim, a gente achou, a gente botou uma fé muito grande em 2023, falou, cara, 2023 vai ser tipo top da balada, só que 2023 foi puxadaço. Foi pra você assim? Foi. Em alguns quesitos? Nina, eu achei que foi assim, muito puxado, foi muito cansativo, eu criei muita expectativa em 2023 e foi um ano bem pesado, assim, bem cansativo, muita coisa ao mesmo tempo, muita informação, mas a gente venceu, graças a Deus. Venceu. Eu acho que 2023 foi uma correria, né, porque assim, vem a pandemia 2019 e nós ficamos parados esses dois anos, 19 e 20, aí 21 voltou, começou a voltar um pouco as coisas, né, eu falo assim, os eventos, voltou os trabalhos, muitas pessoas que estavam em home office voltou, né, pro trabalho presencial, algumas ainda estão, só que eu acho que 2023 foi aquela correria de recuperar o tempo perdido, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, que várias pessoas ficaram ambaladas, eu acho que 2023, eu tô falando agora a minha visão e o que eu pude ver um pouco, eu acho que foi momento de correria, eu acho que foi de resgatar e viver intensamente, porque a gente não sabia como que ia ser 2023, porque, como você falou, ainda tem casos de covid, mas graças a Deus não está aquela pandemia, assim, de hospitais lotados, tivemos, né, as vacinas, graças a Deus demorou, mas tivemos, então acho que 2023 foi aquela correria, assim, de recuperar o tempo perdido e viver intensamente, porque a vida, né, o clichê é um sopro mesmo e a gente não sabe, mas assim, foi muita correria e 2023 foi muito bom, assim, pra mim, em todos os âmbitos, eu acho que eu me descobri, e já, e aquele negócio, ah, vou virar um ano pra começar uma vida nova, você é uma nova pessoa, não, eu já comecei ali, ó, já em outubro, novembro, mas eu falei, não, eu já vou terminar um ano diferente pra começar já um ano diferente, já comecei a correr, então, mas assim, pelo que eu vi de você e sua carreira, sua carreira foi boa, você começou a fazer alguns memes engraçados na internet, você começou a ser mais vista, sim, sim, eu falo que sim, em 2023 a gente, eu particularmente trabalhei tanto que eu achei que o ano passou muito rápido, nossa, o ano piscou, mas eu acho, tipo assim, a minha teoria é o seguinte, eu falei, cara, eu acho que eu trabalhei muito em 2023, porque quando você tá ocioso, quando você não tá fazendo nada, você não tá produzindo nada, você tá preocupado com o tempo, e aí você olha, você fala, caramba, nós ainda estamos em maio, nossa, ainda estamos em junho, o tempo não tá passando, mas quando você tá produzindo, que você tá correndo atrás, você faz um corre aqui, você faz um corre ali, você vai ali, você faz isso, faz aquilo, cara, quando você assustou, você já tá no dezembro, e dezembro meteu, assim, gente, 30 dias em 15 dias, cara, porque que loucura que foi essa, foi mesmo, dezembro foi assim, ó, com piscar, quando você assustou, você já tava lá, uh, feliz ano novo, exatamente, gente, só falando aqui, como eu falei no começo, né, que ela é blogueira, empresária, mãe, tudo, ela tem 35 anos, gente, quase a metade, tá, vou falar aqui, ela é do interior de Minas Gerais mineira, e você não tem um sotaque assim, tanto de mineira, eu acho que você foi perdendo, né? Foi perdendo, na verdade, assim, o sotaque de Minas com Goiás é muito parecido, só que o uai é nosso. Nós que copiamos o uai de vocês, então, foi um plágio, gente, olha só, goianos, foi um plágio, gente, eu choro de rir que quando, às vezes, vem parente meu aqui, que às vezes é a primeira vez que eles viram e falam assim, uai, mas vocês falam uai? Aí eu falei assim, sim, é que eles falam, uai, não, mas o uai é nosso, o uai e o pão de queijo é nosso, aí meu marido, eu falei assim, não, uai é nosso, mas assim, Minas é muito parecido com Goiás. Qual lugar de Minas lá? Eu nasci em Ouro Preto, e aí me mudei pra Congonhas, que fica mais ou menos uns 50 quilômetros de Ouro Preto, com 5 anos de idade, e aí cresci em Congonhas, mas vivi em Ouro Preto, porque a minha família todinha é de Ouro Preto, até hoje é a maior parte da minha família mora em Ouro Preto, meu pai morava lá, ele faleceu em 2018, e aí assim, nessa, e de volta, assim, Ouro Preto, Congonhas, Ouro Preto, Congonhas, em 2014, uma semana depois de me formar, eu conheci meu esposo numa república em Ouro Preto, que Ouro Preto tem a faculdade federal, ela tem várias repúblicas, né, é bem conhecida nacionalmente, tipo assim, tem muita festa, e era formatura lá, e eu fui pra uma formatura que eu falei, cara, vai ser a minha última festa, porque eu preciso pegar firme pra estudar a prova B, né, e a prova da OAB não é nem um pouquinho fácil, então eu preciso me dedicar, e aí foi na festa, conheci meu esposo, ele é daqui de Goiânia, a gente começou a conversar, começamos a namorar, e um ano e três meses depois eu tava me mudando aqui pra Goiânia. Gente, a gente tirou de lá. Me tirou de lá. Mas eu já ia sair de lá, eu já ia, eu já tava com uma proposta pra trabalhar em Araxá. Ah, Araxá, minha família é de lá, eu tenho família em Araxá e Uberlândia. E aí eu ia pra Araxá pra trabalhar no meu escritório, minha mãe tem um hotel, e a gente tava com uma firma lá de Araxá, e aí eu conversando com o dono da firma, eu falei, não, formando agora, e tal, não sei o que, vou estudar pro AB e tal. Não, se você quiser, eu tenho emprego pra você. E se você já tinha formado em Direito, em Ouro Preto? Não, eu formei em Direito em Conselheiro Lafayette, entendeu? E aí, só que faltava o que? Faltava uns dois meses pra minha formatura. Só que foi tipo um semestre muito rápido, porque teve a Copa do Mundo no Brasil. Então, as nossas aulas... Para tudo, né? O décimo período meu foi assim, ó, puf, corrido, sabe? E aí a minha intenção era fazer, colar o grau, né, e vir pra Araxá pra estudar pra UAB. Mas aí eu conheci meu esposo, e ele falou, não, vem pra Araxá, não, fica aí mais um pouco, estuda, depois você vem pra Goiânia. E aí a gente fez assim. Nossa, muito bom. E aí você chegou em Goiânia, você começou a advogar aqui? Sim, eu cheguei em Goiânia, eu tinha passado na primeira fase da UAB, aí me mudei pra Goiânia dia 20 de dezembro de 2015. Aí arrumando mudança e estudando pra segunda fase, que era na segunda semana de janeiro. Aí quando faltavam quatro dias pra a segunda fase da UAB, eu peguei uma dengue. Coisa horrorosa. Menina, nunca tinha pego dengue na vida. Nossa, dengue é horrível. Mas eu falo assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sempre fiquei muito nervosa na prova. E eu passei na primeira fase com muita dificuldade. Era a primeira vez que eu ia fazer a segunda fase da UAB, e eu já tava assim, bem nervosa. É a segunda fase, é a prova discursiva, né? Toda aberta. E aí a tal da dengue me salvou. Porque eu cheguei na prova, eu sabia que eu tinha direito a uma repescagem, né? Eu tinha mais uma chance de fazer essa prova. Então eu fiquei tranquila. E eu tava com muita dor. Muita dor. E mesmo assim, você vai fazer a prova? Fui, fui fazer a prova. Se eu não fizesse a prova, eu não tinha a chance de fazer a segunda fase. Então eu precisava ir lá. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu vou fazer o possível pra fazer essa prova toda, mesmo com dor. Aí fiz a prova, saí, falei que meu marido. Falei, ó, eu, ser sincera, eu acho que não veio. Mas bora estudar. Aí deu 40 dias depois, saiu o resultado. Tinha sido aprovado. Ai, nossa, a Aden salvou. Nossa, a Aden salvou, porque eu fiquei calma. A Aden tirou sua tensão ali da prova, tirou, cortou sua ansiedade. Deu aquela acalmada ali. Aí eu falei, não, vou fazer o meu melhor amor. E vamos que vamos. E aí deu, graças a Deus. Graças a Deus. E aí depois disso você advogou. E aí quando que entrou a parte de você ser blogueira? Você já fazia algumas coisas ou não? Eu tô no Instagram desde 2011. E eu sempre, sempre, sempre gostei. Sempre fui, desde pequenininha, sempre fui Maria Aparecida, como de minha mãe. Mas eu tinha uma preocupação muito grande com o que os outros iam falar. Tipo assim, ah, tô querendo ser blogueirinha. Ah, pra que você fica postando look? E aí nisso eu ficava, tipo, aquela coisa meio que me segurando, sabe? E aí quando eu mudei pra Goiânia, logo quando eu fiz a prova da UAB, eu morava com o meu esposo e eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não quero ficar aqui nas costas de ninguém. Não quero ficar sem trabalhar. Eu sempre trabalhei. Minha mãe tinha fechado uma loja de artesanato em Minas e eu falei com ela assim, gata, deixa eu te contar uma coisa. Tem uns tapetes aí de tear. Eu vi umas feiras aqui em Goiânia, traz esses tapetes que eu vou fazer essas feiras pra fazer um dinheiro até minha carteira da UAB sair. Ela falou assim, então tá bom. Aí ela trouxe, eu fiz umas feiras, os tapetes acabou. Assim que começou, que saiu a carteira. E aí eu comecei a trabalhar em seguida. Quando foi 2018, eu engravidei. E aí eu comecei a mostrar mais a minha rotina. Eu fui pro lado de maternidade. Aí fui mostrando a minha rotina. Meu neném nasceu, que é o meu mais novo, Manoel. Hoje ele tem cinco anos. E aí eu fui crescendo, foi entrando gente aqui, gente ali, o povo perguntando. E eu já gostando. Você foi criando ali o seu nicho de seguidores, elas foram gostando. Sim, aí eu fui postando e tal. E aí chegou num momento que eu virei pra mim e falei assim, uma hora o meu filho vai crescer. Eu não posso ficar só na maternidade. Eu tenho que mostrar tudo. Aí eu comecei a mostrar. Eu advogava com mais frequência. Hoje a minha advocacia tá bem menor, mas a gente tá voltando com tudo de novo. E aí eu já advogava. Aí eu comecei a mostrar minha rotina de advogada, minha rotina de mãe, minha rotina de dona de casa. E tudo junto misturado. E eu mostro assim, um negócio bem real mesmo. Falo assim, gente, ó, hoje minha casa tá linda, tá limpa, tá maravilhosa. Mas vocês não olham os cantos não, porque se vocês olham os cantos... Ou o dia que tá bagunçada, eu falo, ai, eu sou bem real, assim. Às vezes o povo fala com isso, Danilo, é muito engraçado. Porque de manhã eu entro, você tá rezando, tá? Do nada tu aparece com a toca na cabeça, você já tá fazendo hidratação no cabelo, então você já tá fazendo uma faxina. Mas é a realidade, né, da mulher na dor de casa? Lavando o chão, né, esfregando o chão, escutando o louvor. Eu falei, cara, mas é assim. Mas é a realidade, né? Sim. Eu falo que nós mulheres, acho que a nossa geração, quando era pequena, a gente assistiu muito a propaganda do Bombril. A gente virou mil e uma utilidades, cara. A gente faz tudo. Não, isso tanto em casa quanto profissional, né? Igual, você é advogada, você é empreendedor, você tem a loja de roupa, você é tudo. Mãe também, que a gente não pode esquecer. É esposa. Você é você, que você tem que ter o seu tempo. Então, assim, gente, as mulheres... Olha, homens valorizam a gente, tá? Pelo amor de Deus. Viu, Rafael? Você valoriza o seu esposo. Tô brincando. Fiquei achando o saco da Rafael. Gente, o Rafael é um amor do nosso diretor aqui. O nosso, né, operamês aqui. Aturo muita coisa, né, Rafael? Rafael é um amor. E, gente, não, é sincera. Eu também falo, porque eu também falo as minhas coisas. E a mulher se torna independente, porque antigamente a mulher nasceu, eu falo, minha avó. Minha avó nasceu só, nem estudou, só nasceu pra cuidar de casa e marido. Esquentar a barriga no fogão. Hoje em dia, fala isso pra fazer. Se eu for ter uma filha hoje, fala assim, olha, hoje você vai... Eu vou te criar pra você ser mulher e dona de casa. Não vai querer. Vai falar pra mim, você tá doida? Hoje a mulher tem que ter essa independência, né? E eu te falo assim, eu adoro ser dona de casa. Sério? Sério. É assim, o serviço de casa é horrível de fazer. Ah, e fala que a gente não faz nada, né, que fica dentro de casa, né? E ele não é valorizado. Pois é, gente, então sabe. Não é valorizado. Nunca é valorizado. Maridozamento aí, a mesada dos esposos, que a gente sabe que a gente sofre. Tipo assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, você não faz nada. Cara, para de fazer pra você ver o que que acontece com a casa. Fica uma zona, assim. Porque tem filho, seu filho, você tem dois? Eu tenho dois. Eu tenho um de 12 anos, um pré-adolescente e tenho um de 5 anos. E o pré-adolescente ajuda ou não? Ajuda muito. Os dois ajudam. Eu já coloquei os dois. E tipo assim, na minha casa eu deixo bem claro que o serviço de casa não é só da mulher. Entendeu? Que todo mundo mora ali e que todo mundo tem que ajudar sim. Entendeu? Ah, mas o Manuel tem 5 anos. Ele pode juntar os brinquedos do quarto dele. Pode arrumar caminha. Pode arrumar caminha. Pode pegar roupinha do banheiro e colocar no cesto. Nem sempre funciona tão lindamente quanto eu tô falando. Sabe? Às vezes rola uns berros. Porque eu sou a vizinha que grita. Eu falo. Eu falo assim, gente, eu sou a vizinha que grita. Sempre tem, né? Eu não tenho nenhuma vizinha que grita. Então a vizinha que grita é só eu. Olha, eu vou confessar que deixa também só a vizinha que grita. Porque eu moro no primeiro andar e minha janela fica em frente à quadra. Gente, dá sábado, 7 horas da manhã os meninos começam a bater bola. Isso é porque a quadra libera 10. A menina começa a gritar. Oh, vai dormir. Vai pra lá. Vai brincar com essa bola pra lá. Gente, eu sou a véia do condomínio. Sério. Não, porque chega o final da semana e quer descansar. Os meninos ficam batendo bola lá. Falei, não, eu sou a véia do condomínio, gente. Eu te entendo. Parece que a gente sente um alívio, né? Nossa. Ai, meu Deus. Gritei. Botei pra fora. Mandei esses meninos calar a boca. Mas todo dia eu acordo e falo assim, hoje eu não vou me estressar com os meninos. Eu não vou. Quantas gotinhas de manhã, de tarde, de noite? Ah, meu Deus. Eu tenho que ser bada. Umas 30. 30 de manhã, 30 de tarde da noite. E são fases completamente diferentes. Isso que eu ia te perguntar. Porque o de 5 anos vai se espelhar no de 12. Então, por exemplo, se o de 12, por exemplo, te der uma má resposta, você fala assim, qual o nome do seu filho? É João Gabriel. João Gabriel. Sei lá. Para de jogar videogame, um exemplo. Aí ele fala, não, não vou. Aí o menor sempre se sente influenciado pelo maior. Sim, não. É o pet e o repete. O que o mais velho faz, o mais novo repete. É assim, é a dupla dinâmica. E tem hora que o mais velho se iguala na idade do mais novo. Quer fazer birra também? Ah, e aquilo ali, você fica, você olha assim, você fala assim, meu Deus. Acho que a vontade de ter outro já passou, já passou, já passou. É tenso. Você queria ter outro? Não, eu quero. Ah, você quer ainda? Uma menina, né? Agora, né? Sim, mas se vier um menino, vai ser ótimo também. Entendeu? O que for da vontade de Deus. E aí, depois disso, assim, você falou que começou a postar sobre maternidade, aí você foi criando o seu nicho, seus seguidores, postando todos os dias. Depois disso, você entrou em uma agência, você tá agenciada por uma agência ou você cria os seus conteúdos você mesma? Não, só eu, eu e eu mesmo, Irene. Só eu, só eu. Quem me ajuda muito é meu filho, mas ele. Ele me ajuda, às vezes, fazendo uma foto, gravando. Mas o resto, tudo sou eu. E hoje, além disso, você posta as coisas na sua loja também, né? Sim, sim, que também sou eu. E como que surgiu, assim, você começar a vender roupa? Porque você falou que começou a vender tapete, então, assim, o seu lado empreendedor surgiu você ajudando a sua mãe, mesmo, né, esperando pra advogar, esperar a OAB sair. Então, você já começou ali a empreender, vendendo as coisas da sua mãe e depois foi vender você, digamos assim, né? Sim, é porque, assim, eu sou filha de pais comerciantes. Tanto meu pai quanto minha mãe são empreendedores. Então, assim, a gente cresceu nesse meio. Minha mãe começou com uma loja de artesanato na beira da 040, entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafayette, dá mais ou menos uns 5 quilômetros de Congonhas. E ali, assim, a gente tinha regras, né? Eu estudava de tarde e eu tinha que ficar na loja de manhã. Meu irmão estudava de manhã e tinha que ficar na loja à tarde. Quando passou os dois a ficar de manhã, a gente revezava o dia de quem ia ficar. Então, a gente sempre trabalhou com a minha mãe. Sempre, sempre, sempre ajudou. De alguma forma, a gente ajudou. Quando a gente fez, onde eu fiz mais ou menos, acho que tinha uns 12 anos, a situação apertou muito, muito e a gente vendia muita panela de pedra. E a gente resolveu colocar umas bancas de panela de pedra e sabão na beira da 040. E aí, distribuiu. É muito fácil ganhar uma coisa da mãe, né? Eu virei e falei, cara, ninguém vê o ônus, né? Ninguém vê, tipo assim, ninguém vê que eu trabalhei desde sempre com a minha mãe. Que, tipo assim, o negócio não veio do dia pra noite, não veio, tipo assim, a toma. Não, tem toda uma trajetória por trás, sabe? E aí, assim, sempre trabalhando, sempre correndo atrás. Quando eu vim pra Goiânia, quando eu vi as feiras, eu falei, é uma oportunidade de eu fazer o meu dinheiro, de eu não ficar nas costas de ninguém. Porque desde pequena eu fui independente. Sempre gostei de ter o meu, entendeu? Então, eu fiz a feira, saí da feira, fui pro escritório, né? E aí, assim, eu já ficava naquela, falando, cara, eu acho que eu vou na 44 pegar uma roupa pra vender, ou vou pegar um acessório. Mas eu fiquei com medo. Passei um tempo, assim, com medo. Na pandemia, eu fiquei com mais medo ainda. Medo do quê? O que que... Medo de não dar certo. Medo de não conseguir mesmo. Porque na pandemia, assim, quem trabalhou com loja, ganhou pra caramba. Porque ali, o marketing digital, assim, já está, já abriu algumas vezes no marketing digital, mas não cresceu tanto igual na pandemia. E até hoje, as pessoas encontraram, alguns começam e falaram assim, nossa, eu sempre tive loja, fechei a loja, vou trabalhar só pela internet. Então, eu acho que a pandemia ajudou de uma certa forma quem já estava e também quem começou. Quem começou. A pandemia abriu portas pras vendas online. Tipo assim, já tinha a venda online. Mas ela cresceu muito durante a pandemia, entendeu? Absurdamente. E eu acho que isso vai permanecer. Vai. Entendeu? A cultura vai, vai, o pessoal já transformou essa cultura de comprar online. Só que assim, eu vinha de uma advocacia que já estava, tipo assim, eu estava me consolidando advogada. Eu estava indo super bem. Era o primeiro ano que eu estava com a minha agenda lotada até maio. Qual a hora você especializou? É, civil. E eu fazia muita audiência para banco. Então, tipo assim, eu estava com a minha agenda fechada até maio. Só que quando fechou, quando veio a pandemia e fechou, quando voltou, voltou tudo online. Então, o escritório que me contratava lá de São Paulo não precisava mais me contratar. Então, eu vi o meu faturamento zerar. Simplesmente zerar. Eu falei, eu preciso pensar fora da caixa. O que eu vou fazer agora? O que dá para fazer da advocacia aqui dentro? Aí, eu fui fazer busca e apreensão de veículo. Aí, comecei a fazer busca e apreensão de veículo. Você só podia despachar com o juiz via telefone ou via vídeo. Então, comecei a fazer busca e apreensão de veículo. E aí, a pessoa que trabalhava junto comigo, que era quem me mandava as busca e apreensão para fazer, faleceu de Covid. Aí, eu falei, Danila, e agora? O que você vai fazer? Só que até nesse, e agora? O que eu vou fazer? Eu demorei um tempo a me situar. Acho que foi quando veio realmente o baque da pandemia para mim. Isso foi julho de 2021. Eu dei uma... Sabe quando você dá uma congelada? Eu fiquei um pouco parada, assim, sem saber mesmo o que fazer. E aí, eu comecei mais ainda a produzir. E foi aí que eu comecei a produzir vídeo de humor no Instagram. Por quê? Eu produzi muito vídeo de look, vídeo de roupa. E aí, quando o cara morreu, eu peguei e falei, opa, agora não dá para ficar comprando roupa sem parar, igual você estava, gata. É a hora. Mas eu não quero parar o Instagram. Então, você vai ter que procurar alguma coisa que você não precisa gastar tanto. E aí, foi aí que eu falei, cara, sabe? A gente dá um limão, faz uma capirinha, faz um mousse, faz qualquer coisa, mas não fica olhando para aquele limão. Não desperdi suas oportunidades, nem as possibilidades, nada. Não, não. E aí, eu comecei. E aí, hoje eu produzo conteúdo de look, eu produzo um conteúdo de maternidade, um conteúdo do dia a dia. Sabe? Todos os eventos, né? Que você posta. Isso. É o meu dia a dia em casa, que as pessoas gostam muito de ver, né? Que eles falam live style. As pessoas gostam de ver os bastidores, né? Porque gente como a gente, digamos assim, né? É, entendeu? E aí, assim, com o... Ao decorrer aí, eu fui me aproximando mais ainda de Deus e senti uma vontade muito grande também de começar a falar sobre Deus nas redes sociais. E estamos indo. E vamos que vamos. E já em todo o conteúdo, né? Eu acho que, assim, muitas pessoas, assim, cada um tem seu nicho. Por exemplo, ah, tem tiktoker que só dança. Eu tenho tiktoker, eu faço dublagem, porque eu não sei dançar. Minha coordenação motora é péssima. E aí, eu faço algumas dublagens, alguma gracinha, assim. Mas, assim, hoje você vive da... Não vou dizer, assim, 50% da internet. Mas, assim, você ganha na sua divulgacia, você ganha com seus... Você já ganha da internet, no caso. Sim, sim. Você já consegue saber da internet. Já dou uma monetizada, já. Já dou uma monetizada. Não é ainda do jeito que eu quero. Mas pra tudo ter um começo. Sim, com certeza. E como você chegou às assessorias? Assim, eu falo de você ser convidada para um evento. Como que você chegou? Assim, vou ser bem sincera, que foi uma coisa, assim, muito aleatória. Que começou, sabe? Começou através da palavra, comunicação. A Alessandra Câmara me mandou um convite para um evento. Eu fui. E aí, a partir do primeiro convite da Alessandra, foi que começaram... Foi abrindo o leque para as várias assessorias, né? Isso. Foi aí que começaram outras assessorias, começaram a convidar. E aí, estamos indo, entendeu? E aí, às vezes, aparece uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, a gente vai, se encontra. Exatamente. A gente se encontra muito nos eventos. Entendeu? Mas é bem... Eu gosto. Eu acho bem legal, assim. Eu já fui mais. Hoje em dia, eu tenho ido bem menos, assim. Porque eu vou te contar. Tem dia que eu estou, assim, moída. Que eu falo, cara... Eu só quero meu pijama deitar na cama. Eu só quero deitar, fazer uma skincare. Deitar ali. Botar os filhos para dormir e tudo. E agora, vamos falar de polêmica. Não sei se eu posso comentar. Mas eu vi que teve um vídeo que você fez. Eu acho que você ficou uns dias fazendo. Falando que o pessoal estava reclamando da sua aparência. Falando assim, ah, você é blogueira. E, tipo assim, você não é harmonizada. Você não tem aquele corpão. Aquele esterióptico, né? Que as pessoas criam do blogueiro, né? Tipo, eu acho, assim... Que as pessoas se inspiram muito. Não falo mal da Virginia. A Virginia é uma ótima influenciadora. Mas eu falo assim, as pessoas... As meninas de hoje, essa geração, estão se inspirando muito na Virginia. Eu falo assim, tanto em questão de ser empreendedora. De meter as caras mesmo. Ir atrás, construir família. Mas eu falo em questão do corpo. Muitas meninas estão. Tanto que a gente já viu casos de blogueiros aí, né? De influências que morreram decorrente. As cirurgias plásticas parecem que viciam, né? Então, assim... Esse é um lado ruim da internet. Então, eu falo assim... Porque você... Você mostra o dia a dia. Você mostra realmente raridade. E realmente é uma raridade que todo mundo vive. Independente de... Ah, as blogueiras mais ricas têm babá tendo isso aqui. Tá, beleza. Mas se o filho chora, procura quem? A mãe. Às vezes, ao final de semana, o empregado não tá. Ela vai fazer. Só que ela não mostra. Porque ela... Ah, eu não vou mostrar. Eu vou mostrar só o que é lindo. Mas, às vezes, não é. E você, talvez, agradou o seu público. Tá com o seu seguidor. O seu nicho ali. Porque você mostra a ideia. Porque tem que mostrar a realidade, né? Então, assim... Esse período... Por que que surgiu essa... Vou falar direto que foi uma ofensa. Porque eu vi você se expondo a uma coisa. Que talvez você pensou assim... Gente, nesses meus anos de carreira... Assim, nesse período de carreira que eu comecei como influencer. Eu pensei que não ia passar por isso. Porque eu falo assim... Sinceramente. Eu achei uma ofensa. Eu achei, assim... Eu acho que você não deveria ter passado por isso. Não ter se explicado sobre uma coisa sua. Que, por exemplo... Você pode estar milionária. Mas se você quiser manter você... Se você não quiser... Ah, não vou fazer preenchimento labial. Não vou fazer botão. Vou fazer nada. A vida é sua. Você pega o seu dinheiro. Você investe em outra coisa. Então, tipo assim... Eu acho que as pessoas que estão com você... Gostam do seu conteúdo. Você não precisa exagerar. Não precisa... É mudar um conteúdo. Não precisa mudar fisicamente. E como que você lidou com isso, assim? Assim, o que mais me pegou, assim... Foi quando os haters começaram a falar do meu sorriso. Mas seu sorriso é lindo, gente. Mas agora... Porque, assim... Eu já sofria com os meus dentes, assim... Há muitos anos. Eu tive um problema na minha primeira gestação. E eu perdi vários dentes. Por quê? O que aconteceu, assim, se você puder... Se não for um cômodo, você fala... Ah, eu não sei te explicar direito. Entendeu? Eu não sei te explicar, assim, tecnicamente os termos corretos. Sabe? Mas os meus dentes, tipo assim... Eles estavam... Já tinha restauração. E aí, na época, eu fui pra poder mexer, pra fazer... Na época, era pra fazer essas restaurações. E aí, a dentista falou que eu não podia tomar anestesia. Entendeu? E aí, aquela coisa ficou e tudo. E quando eu fui ao dentista, os dentes simplesmente caíram. Não tinha como mais salvar. Entendeu? Então, tipo assim... E aí, a parte da frente já não tava legal. E aí, assim... As pessoas não têm dó. Elas esquecem que por trás da tela tem um ser humano. Entendeu? E aí, aquilo ali já... Começaram a falar e tudo. E no começo, eu fiquei bem... Mal. Você pensou em desistir? Não. De gravar vídeo? Não. Não. Mas eu fiquei chateada. Você fica triste. Entendeu? Você fica... Você fica... Tipo, nossa... Mas... Tal. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a pensar assim... Falei, cara... Isso é mais sobre a pessoa que tá falando do que sobre mim. Entendeu? Porque muitas vezes, aquela pessoa que vai lá te xingar... Ela queria estar fazendo o mesmo que você. Só que ela não tem coragem de dar a cara dela, bater... Pra fazer o que você faz. Porque ela tem medo, justamente, de receber aquele comentário que ela tá te mandando. Entendeu? Então, eu virei e falei assim... Cara, isso não é sobre mim. Na hora certa, no momento certo... Tudo vai dar certo. Deus é misericordioso. E assim foi feito. No momento certo, eu fechei uma ótima, excelente parceria. Comecei a arrumar meus dentes. Assim, não tá nem na metade do que vai ficar. Mas já tá muito melhor. Entendeu? E aí eu falei, cara... Não, deixa. Mas é tipo assim... As pessoas te indagam. Ah, por que você não vai fazer o cabelo? Eu demorei muito pra fazer o cabelo. Falei, cara... Porque a minha prioridade, nesse momento, não é o meu cabelo. Minha prioridade agora é investir nos meus negócios. Entendeu? Ah, mas o seu cabelo fica tão caro. Eu virei e falei assim... Meio que fica. Porque não é só o cabelo. Entendeu? Você tem que investir em produto, um monte de coisa e tal. E eu queria fazer com uma pessoa específica. E aí eu falei, não. Eu prefiro esperar. Entendeu? Como se diz... Esperei. As pessoas, elas se incomodam. Entendeu? Ah, você não vai fazer uma hormonização facial? Não. Não vou. Entendeu? Você já fez alguma coisa? Já? Já fiz botox? Já fiz... Como eu falo? Bioestimulador. Super recomendo. É o mais top da balada. Porque ele rejuvenesce de uma forma super natural. Nossa. Entendeu? Eu achei ele melhor até que o botox. Então, tipo assim... A gente faz. Mas não é do jeito que as pessoas queriam. Entendeu? E você se deixar incomodar com isso... É bobeira. Porque isso diz mais sobre as pessoas do que sobre você. Exatamente. E é ruim, né? Porque assim... Eu falo assim... Você deu a volta por cima, né? Muita gente se destabiliza. Muita gente fala assim... Não vou fazer porque eu tô incomodando as pessoas e acaba enterrando sonhos, né? Sim. Ó, falando de influencer aqui. Quer uma influencer mais criticada do que aquela Thaís? A Thaís Jube? Não. A Thaís Jube, não. A Thaís, aquela que é gordinha. Que todo mundo... A Thaís Carla? É, a Thaís Carla. Ela é assim... Eu conheci o trabalho dela quando tinha o Legendários, o programa do meu, que ela dançava pra caramba, que tinha aquele programa. A gordinha mais famosa. Eu não sabia que ela era do Legendários. Ela tinha um quadro lá que era a gordinha mais famosa do Brasil. Aí ela ia lá e ela ganhava todos, porque ela dança bem pra caramba, né? Então, tipo assim... É um quadro meio ofensivo que já leva ali pra gordofobia, né? Mas assim... Ela tava levando a esportiva. Antigamente o pessoal chamava ela de gorda, mas assim... Ela não tava nem... Ela dançava mesmo. E hoje, eu sinto que ela tá muito incomodada, porque tudo ela tá criticando, sabe? Ela fala, ah, eu fui num hotel, o hotel não tá adaptado pro meu corpo. Ah, eu fui no avião, as pessoas estão assim... Eu creio que ela tá se sentindo muito incomodada com isso. E ela até fez um desabafo, né? Eu vou até falar uma coisa que eu acho que pode até soar um pouco polêmico, assim... Mas eu acho que ela, às vezes, romantiza um pouco... Você fala o biotipo dela. O biotipo, sim. Porque, tipo assim, a minha irmã, ela tá na luta pra emagrecer. Ela chegou a 150 quilos. Ela tá, tipo assim... A gente vê o esforço da garota, tipo assim, fazendo dieta. Tudo, tipo assim, sem fazer a bariátrica. Não julgando quem faz, pelo amor de Deus. Porque não é fácil emagrecer. Não é fácil. Eu fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha. E, tipo assim, tô cheinha no momento. Não é fácil. Então, tipo assim, às vezes eu vejo que ela meio que, tipo assim, romantiza. E, cara, não é fácil. Não que ela deva fazer, tipo assim, se submeter a uma cirurgia pra agradar os outros. Não, se ela tá feliz... É pra saúde dela. É pra saúde dela. Se ela tá feliz e tá saudável, ótimo. Entendeu? Mas, assim, às vezes eu olho... Eu penso, assim, que ela meio que romantiza um pouco. É. Sabe? E não é uma coisa, assim, muito legal. Porque, cara, tipo... Eles sofrem muito. Sofrem muito. Sofrem. Às vezes chega em um lugar... Já aconteceu da minha irmã. Chegar no lugar, sentar. E, tipo assim, eu falar... Cara, não senta. A cadeira vai quebrar. Entendeu? A cadeira não dá conta. Então, tipo assim, não é fácil. Você pensa. Você senta num lugar... Você senta na coisa que a cadeira quebra. É. Vai gerando vários traumas, né? Sofre muito. Sofre muito. As pessoas comentam. As pessoas falam. Eu lembro que, tipo assim... Eu sou muito apegada nesse negócio de dieta. Porque pequena, cara... Porquinha da tela é cena. O seu apelido? Aham. Mentira. Branquela. Ficava vermelha quando corria, né? Não parava quieta. Porquinha da tela é cena. Porquinha da tela é cena, gata. Tipo assim, friwi. Mentira. Filha do Faustão. Sim. Então, tipo... E isso não é fácil. Entendeu? Você passar por isso não é fácil. Não. Sabe? Você sofrer. Tipo assim, a pessoa fala assim... Ah, gordofobia é... Como é que fala? É... É bobeira. Não, não é. Não é. Não é. É porque assim, nós estamos... Viu, gente? Nós não estamos polemizando nada, tá? Porque assim, o nosso Seriguela aqui já teve várias polêmicas, né? Como vocês viram no primeiro episódio da primeira temporada, né? Mas assim, é o que a gente tá querendo falar aqui é o seguinte. Pra você que tá assistindo a gente aqui, que curte o Seriguela, o meu trabalho, o trabalho do Paulo, o beijo, Paulo, o trabalho da Danila. A gente tá mostrando a realidade. Eu falo assim, porque eu também posto umas histórias assim, minha correria. E eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, você não para. Não, tá milionária, cara. Gente, deixa eu te falar. É... É correria primeiro porque eu gosto e segundo porque eu tenho crise de ansiedade. Então, a pessoa que tem ansiedade, tem depressão, tem essas coisas, ela tem que achar um lixo ali, tem que achar algo pra suprir. Eu poderia estar suprindo na bebida, num cigarro, na comida. Eu tô fazendo o quê? Eu tô trabalhando, gente. Tô gastando energia. Então, tipo assim, vocês não pagam minhas contas? Não venham opinar, não, tá? A partir do momento que você estiver pagando minhas contas, vocês opinam, não é não? Sim, sim. Já me senti também pra baixo, todo mundo fala, ah, você não apresenta bem, você não fala bem, você só quer aparecer, você só quer tjetar, gente. Se eu fosse existir disso, meu amor, olha, deixa eu te falar, não estaria com meus botox, meu guarda-roupa, minhas unhas e dias, tá? Beijo. Eu costumo falar assim, que quem te critica tá fazendo menos que você. É. Porque quem tá fazendo mais que você não tem tempo pra te criticar. Exatamente. E, mas tem um lado bom também, né? Tem muitas pessoas que se inspiram em você, falam assim, nossa... Sim, tem muita gente maravilhosa. Você como mãe, você postou isso um dia, eu me identifiquei, nossa... Ah, você não tem vergonha de aparecer de toca, não tem vergonha de falar dos seus problemas, então acaba que você inspira. Eu já recebi muitas mensagens falando que pessoas se inspiram em mim, na minha força, na minha garra e tudo. Eu acho que você também, né? Sim, sim. Tem muita gente bacana. E isso, tipo assim, o legal é que você se conecta com pessoas, assim, do mundo inteiro, entendeu? Tem uma facilidade muito grande. E você vê que, às vezes, uma coisa que você tá passando aqui, tem uma outra mãe passando lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Ou uma mãe aqui em Goiânia. Às vezes, tipo assim, é muito... É muito mais. Você vira uma psicóloga, né? Uma amiga. Sim, a gente vira... Você acaba virando amiga das pessoas mesmo, entendeu? Eu tenho seguidoras que hoje, assim, eu converso diariamente, sabe? Porque sempre me mandam mensagens... Então, ali, você tá sempre conversando, entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Mas, como todo lugar, também tem gente ruim. Como diz esse Jesus, que era perfeito, agradou, que já nós, é os pecadores. Você fica falando aí da sua correria? Eu falei que... Eu falo que o meu sonho é ouvir, assim, nossa, ela teve sorte. É, dá vontade de falar. Não, e eu posto tudo, assim, eu posto minha correria, assim. Que nem hoje eu fui pro crossfit, agora tô fazendo crossfit pra me ajudar a dar uma desacelerada. Não é nem questão de estética, não. É desacelerado mesmo. E você nem precisa também, né? Nini, deixa eu te falar. A pessoa aqui tá com 30, né? 3, né? 33, já, né? Então, assim, a gente... Quero chegar maravilhosa igual você. Nos 30 estão quase. Esse ano eu faço 34. Não, esse ano eu faço 35 de novo. 35 de novo? Sim. É, então, gente, eu parei. Tô com 33. Parei, parei. Aí, gente, posso, tipo assim, ah, eu coloco no carrinho de picolé, que eu trabalho com ações promocionais. Eu botando um carrinho de picolé ali, eu carregando promotora, eu ficando até de madrugada, e o povo fala, nossa, tá festando, nossa, tá não sei o quê. Porque quando a gente começa os eventos, o povo pensa que é só pra curtir mais. Gente, mas é o nosso Nightwork, igual. Você, através de um convite, você recebeu vários. Sim. E hoje você tá sendo convidada pra tudo. Sim, sim. Tanto aquele evento lá do Diogo Nogueira, que nós nos encontramos, foi muito bom aquele churrasco lá, hein? Sim, foi perfeito. Nossa, pra mim, foi um dos melhores eventos que eu já fui. É, pra mim foi ruim, porque foi bem no dia que o Vila perdeu. Inclusive, seu marido curteu com a minha cara aquele dia lá no evento, viu? Que loucura que foi aquele coisa. Porque meu marido ficava atualizando, e teve uma hora que a internet ficou ruim. E, tipo assim, eu falei, cara, eu falei, o Goiás já caiu, você tá preocupado com o Vila que vai subir? Não, já tive uma tristeza, agora eu preciso ter uma alegria. Gente, sério, seu marido... Meu Deus, como assim? Qual o nome dele? Vitor. Vitor, gente, olha o negócio, você me zoou, mas calma, a gente vai se encontrar ainda. Esse ano, Vila e Goiás, tá? Ah, nos encontraremos no campo. Ele me zoou muito aquele dia. Ou, lá em casa é tenso, porque, assim, você tem que ver duas crianças chorar por causa de um time que só perde. É Goiás? Os dois são Goiás. Os três, né? Os três, os três. Não, eu sou cruzeiro. Cruzeiro? Ah, é, não. Não que ele esteja muito bem, não. Não que ele esteja muito bem, mas eu sou cruzeiro aqui no Goiás. Mesmo você morando aqui em Goiás, né? Não, sou cruzeiro. Você não bandeou pra nenhum lado, nem Vila, Goiás, nem Atlético. Não, não. Na verdade, assim, no fundo, no fundo, eu torço pro Goiás ganhar só pra ver os meninos felizes. Ah, então você adora pela felicidade, mas ser o mesmo é só o cruzeiro. Só o cruzeiro, só o cruzeiro. Eu fico brincando, eu fico, cara, meu menino mais novo, ele cismou porque ele sabe muito de futebol, né? Só que eu não sei nada. Então, ele sabe muito perto de mim. Ah, um dia grava com ele, falando de futebol, e eu falo com ele, eu falo, João, você tem libertadores? Ele olha pra mim e fala assim, não, mãe, ó, você não tem goiano. Eu tenho goiano, você não tem goiano, não diz. Olha só, mais um conteúdo pra você, de começar o jogo, você senta com o seu filho e, assim, filma assistindo, você assistindo com ele o jogo do Goiás e depois você assistindo o jogo do cruzeiro. Nossa, menina. Você vai acabar com essa raça, você vai falar um monte de coisa. Não, e ele, tipo assim, ele é apaixonado. Vai ter jogo da seleção, ele bota a camisa, escuta o hino, bonitinho, em pé. Não, senão fica sentado pro ouvir o hino. Canta o hino, todo bonitinho. Chora quando o Brasil toma conta. Ele tá num desespero total, com medo do Brasil não entrar na próxima Copa. Então, pelo que eu ouvi falar, assim, as chances são bem... Nossa, vai ser uma vergonha, né? Não, porque, assim, o Neymar, né, já tem gato... Você ficou sabendo, Rafael, do seu fofoque aí? Sim. O Neymar vai ser pai pela terceira vez. Qualquer mulher? É, sabe aquela mulher que ele traiu na boate lá, na Espanha, que ele negou até a morte, que não tinha tido um aferro com aquela... Tá dele. É sério, falou mesmo. O Neymar tá grávida do... Vai ser... O Neymar tá grávida... Não, né, gente? O Neymar vai ser pai pela terceira vez. E a Mavi tem nem o quê? Tem nem seis meses. Tem dois meses. Dois meses. Você acredita? Eu entendi. Dá conta, né? Não, gente, mas olha só. Não, beleza, ele dá conta. Mas eu falo sempre que o povo endeusou tanto o Neymar, porque o Neymar é uma marca, né? Eu não acho que ele joga essa bola toda. Então, é que eu e o Rafael, a gente fica conversando aqui. O Neymar não joga nada, cara. Sabe o quê que é? O Neymar é só marketing, só dinheiro. Ó, a Copa que eu me lembro é de 94. A primeira Copa que eu me lembro é de 94. 94. 98. O Bebeto que tinha. O Bebeto, Romário. O Ronaldinho. O Ronaldinho... Foi nono, não tá? Depois, 98. Foi 98 que ele entrou? 98. Ah, foi 98. E aí, quando, tipo assim, que é a primeira Copa que eu me lembro em 94, mas eu me lembro mais de 98. Entendeu? Ah, que foi, acho que jogou, eu lembro, acho que jogou Jatinho e Itália. Já tinha um fenômeno. Entendeu? Então, tipo assim, a gente que assistiu aquele time jogar e hoje ver a seleção do jeito que tá hoje... É tão a Nutella. É assim... É triste. Nossa, não, fala não. Eu tava... Eu comento direto com o Rafael, porque aqui a gente dá notícia dos esportes e a gente fica assim, meu Deus do céu, cadê a seleção canarinha? Que era... É, era. O Brasil parava. O Brasil parava. O pessoal dava mais valor na Copa, né? Sim, a gente... O hotel da minha mãe fica na beira da 040 e a 040 é uma das sodovias mais argumentadas do país. Então, tipo assim, quando tinha jogo do Brasil, parava. Você podia deitar no meio da BR que não ia acontecer nada, porque não passava um carro durante o jogo. Se passasse no intervalo, era um, dois. Mobilizava o Brasil, digamos assim, né? Porque ele realmente era o futebol brasileiro. desde a época do Pelé, né? O povo e outros craques que veio. E aí, eu acho que paralisou. Eu acho que... Tá muito Nutella esse futebol aí, gente. Vocês nossos... Seriguelos e seriguelas aí, né? Que tá assistindo a gente, dá sua opinião aí. O que vocês estão achando da seleção brasileira? Porque, gente, sério, tá uma vergonha. Meu filho falou que a gente tem uma promessa, que é um rapaz que chama Hendrik. Diz que o menino é muito bom. Diz que ele é muito bom, e que ele é muito centrado. Ele tem 18 anos, ele tem mais títulos do que o Neymar, em relações, assim, de gol, de posicionamento, de ataque em campo, de tudo. Ele é a promessa. Eu vi um vídeo dele, meu filho, que me mostrou. Ele chegou pra mim e falou assim, mãe, olha como é que ele tem a cabeça boa. E ele, tipo assim, as respostas dele... O cara muito centrado, assim. Sabe? Não tá preocupado com balada, não tá preocupado com festa. Mas, assim, a fome ainda não veio, né? Então, vamos ver na hora que vier. Vamos ver na hora que vier. Espero que ele prossiga com essa cabecinha. É, só tá na polêmica, né? O cruzeiro dele teve altas polêmicas. Esse negócio aí, desde a Bruna Marquezine, em questão de traição, de tudo mais ainda. O livramento dela, né? É, gente. Gente, o melhor meme da vida, desde quando a Bruna terminou com o Neymar, foi esse livramento. Ela teve recente, né? De frente com o Blogueirinha. Sim, foi. Ela meteu o cacete no Neymar. Mas foi, foi o que virou meme. Aquela pergunta, qual foi o maior, um livramento. E ela só ri, não fala nada, mas foi bom entendedor. Minha palavra basta. Ah, com certeza, gente. E agora aí, o terceiro filho, né? Vamos ver, parece que até o pessoal lá das Aráguas, parece que não tá querendo levar aquele nada. Mas ele, tipo assim, ele chegou no lugar, acho que ele nem chegou a jogar bola lá. Ele jogou, Rafael? Não, não jogou não. Ah, ele já se machucou. Ele já chegou machucado, não foi? Ele chegou machucado. A Nascida Top Term, se você quiser patrocinar ali o Neymar, tá? Com o Calcetan D3, com o Omega 3, com o Top Term. Bota lá, né? Pra, né? Fazer a calcificação, recalcificação dos ossos, né? Porque, não, gente, tá uma vergonha. Mas você pode ver que no último time que ele jogou, a torcida, ele já não era muito bem visto pela torcida, não era querido. Várias polêmicas, né? Aquele time que ele jogou, eu não lembro, eu sou péssima, gente. É aquele caso lá, daquela modelo lá, que denunciou ele por estupro, lembra? Lembro. Que ela fingiu que mais um encontro com ele. A Chora, ele já perdeu altos potrocínios, gente. Mas isso daí, foi, eu acho, bem, tipo assim, bem triste, pra ser bem sincera. Primeiro, porque ele tira a credibilidade das mulheres que realmente passam por esse tipo de situação, entendeu? Por quê? Porque casos reais são colocados como mentiras justamente por pessoas encontrarem brechas, entendeu? Então, ela usar isso pra poder conseguir fome e dinheiro foi feio. É, porque ficou feio pra ele, pra ele, né? Né? Então, tipo assim, foi, acaba tirando um pouquinho do medo, tirando a credibilidade das mulheres que realmente passam por isso. porque hoje em dia, como advogada, eu te falo, uma mulher chegar numa delegacia e denunciar um estupro, denunciar uma agressão, é muito ruim. E o mais ruim é a forma como ela é tratada, entendeu? Tipo assim, muitas vezes, os profissionais não têm um, lógico, é obviamente que pelo Brasil inteiro a gente tem profissionais maravilhosos, mas muitas vezes ela é descredibilizada, ela é desacreditada. Como que é o processo? A mulher chega lá, faz uma denúncia, ela tem que passar por toda aquela questão de se for estupro tem que fazer corpo de delito, tudo que eu digo. Sim, violência doméstica também. Tem todo, não é muito minha área, mas eu sei um pouco, tipo assim, tem todo um procedimento, ela chega, faz denúncia, aí o delegado vai ouvir o depoimento dela, depois ela vai fazer o exame de corpo de delito, mas tem sempre, às vezes, se não é a autoridade policial, é alguém que está descredibilizando ela ali naquele momento, que não é fácil. Muitas vezes, as mulheres, elas não denunciam o que elas estão passando, porque elas têm medo do que a sociedade vai falar, o que a sociedade vai fazer, de como ela vai ser vista, de como ela vai ser recebida, entendeu? E se eu denunciar e ele conseguir provar que aquilo é mentira? Sendo que ela sabe que aquilo é verdade, ela passou por aquilo, entendeu? Ela viveu aquilo, mas ela tem medo, entendeu? Se eu denunciar, como que eu vou me manter? Se eu não sou independente financeiramente, entendeu? Como que eu vou viver daqui pra frente? Então, muitas vezes, ela continua naquele sofrimento, às vezes, por causa dos filhos. É assim, a gente tem milhares e milhares de mulheres que passam por isso diariamente, que muitas vezes não têm coragem, entendeu? Então, quando a gente vê um caso de uma mulher que vem e faz uma falsa denúncia, é triste, porque você descredibiliza as outras, sem contar a situação que o cara acaba passando, entendeu? Eu tenho casos de, às vezes, menina querer um relacionamento com o cara, o cara não querer, entendeu? E a menina se arranhar e ir até a delegacia e falar, não, foi pulando, ele fez exercícios comigo. Até o cara provar que focinho de porco não é tomada, ele já perdeu o emprego, já aconteceu um monte... E hoje em dia tem o linchamento, né? Teve um caso, acho que foi finalzinho de dezembro, última semana de dezembro, um cara embriagado, atropelou, acho que parece que foi uma criança, e aí, quando ele desceu do carro, as pessoas lincharam ele, bateram tanto nele que morreu. Morreu ele e a criança? Morreu ele e a criança. Ele estava certo? Não. Não. De jeito nenhum, de maneira nenhum, deveria ter sido preso, entendeu? Mas as pessoas foram lá e fizeram justiça para próprias mãos. Exatamente, isso que eu ia te falar. E teve até um caso, foi até bom você comentar que teve aquele caso também da menininha da... Que a mãe saiu para a balada e deixou a filha em casa, que aí o primo dela foi lá e matou, estuprou, e o pessoal da comunidade linchou ele. Sim. É porque assim, a gente falar, você falando pelos olhos da lei é fácil, você falar que não deve fazer justiça com as próprias mãos, mas se fosse com o seu filho, a primeira reação que você vai fazer, você vai querer matar, você vai querer bater, você vai querer fazer tudo. E a comunidade, a própria mãe dele pegou e espancou ele, bateu nele e começou, e aí a comunidade foi lá linchar ele. Mas aí, teve até o caso também lá no Rio de Janeiro, que teve umas pessoas que estavam fazendo isso, uma pessoa lá da... Uma gangue lá, estava andando com arma, pedra... exatamente, isso aí gerou uma muita polêmica. Sim, é tipo assim, é porque às vezes a gente se sente muito inseguro, porque às vezes você vai lá, o cara te assaltou aqui, né? Roubou seu celular, você vai lá, pediu o boleto de ocorrência, faz tudo e tal, às vezes o cara é pego, e aí dois dias depois ele é solto, e aí dois dias depois ele é solto e ele mata uma pessoa, entendeu? O caso que aconteceu foi há poucos dias de um rapaz que foi preso, foi solto, dois dias depois... Ah, foi no Rio de Janeiro, daquele show da Teleswift, o cara que morreu na praia, teve o celular assaltado, roubado, ele tinha sido preso uns três dias antes, ficou preso, passou pela audiência de custódio, foi solto, foi assaltar. Aí quando ele foi assaltar, o jovem assustou, quando ele assustou ele meteu uma facada nele, o cara, o menino morreu. Então assim, se ele tivesse ficado preso, o rapaz talvez estava vivo. Então tipo assim, às vezes a justiça, ela falha muito, mas é todo um sistema, porque tipo assim, se você for analisar, o sistema carcerário do Brasil é um dos piores do mundo. Então tipo assim, muitas vezes é solto porque não tem nem onde colocar. É, é complicado, né? Infelizmente a justiça, nossa, aqui, é uma merda, né? Deveria ter pena de morte e o povo fala, ai, como assim? Falei, cara, deveria ter pena de morte. Eu acho que o estupro, merecia pena de morte. Maltratar os idosos. Por exemplo, aquele caso do Mato Grosso que o pedreiro matou, estuprou a mãe e as três filhas. Ai, lá em Sorriso, né? É, e era o, eu acho que era o segundo crime dele. Será que ele ajudou? É porque ele matou uma jornalista aqui em Goiânia. Isso. Foi aqui em Goiânia. E como que um cara desse tá solto? Vamos pra, pois é, isso que eu ia falar, agora vamos entrar na área do direito aqui. Você que é advogada, o que você acha, assim, sobre essas leis, assim? Porque igual você falou, o cara cometeu um crime e já deveria ter sido preso, nem deveria ter sido solto. Um caso que a gente fala que a gente tá penando aqui em Goiânia é o caso do Valério Luiz, né? Que o Manete Oliveira morreu, atrás de justiça, o cara foi, o Sampaio lá foi preso, aí diz que, né, eu acho que tem mais de 13, 15 anos, não sei quanto tempo que tem esse crime. O cara foi preso, depois foi solto e agora tá solto. Tipo, o quê? Tem influência, tem dinheiro, tem não sei o quê. O que você acha, assim, que tem que mudar nessas leis, assim? Nossa, eu acho que, tipo assim, o sistema penal brasileiro, as leis penais, eu acho que tinha que ter uma reforma muito grande, muito grande, assim, sobre muita coisa, sabe? Inclusive sobre a maioridade penal. Porque, às vezes, um adolescente de 17 anos mata uma pessoa já sabendo... Nem 17, vamos jogar mais 10 anos de idade, menino de 10 anos de idade já tá assaltando, já tá matando. Não, mas eu falo que, assim, o de 17, ele tem na cabeça de que ele é menor e que ele não vai ser preso, entendeu? Eles nem vão pra aquela casa de recuperação, não. Vai pra casa de recuperação, dependendo da idade, eles ficam há algum tempo e tal. Mas, tipo assim, não devia ser só... Ah, ele fez 18 anos, aí ele tem que sair de lá. Aí ele ganha liberdade. É como se zerasse a vida dele. Entendeu? Tá cometer tudo de novo. A maioria comete tudo de novo. Por quê? Porque nós não temos um sistema pra dar um suporte pra essas pessoas. Não tem. E, tipo assim, ah, você acredita que deveria ser reinserido na sociedade? Sim. Não todos. mas a maioria sim. Entendeu? Muitas vezes, muitos, muitos, entram na vida de roubo, de assalto, essas coisas, porque não teve oportunidade nenhuma. Entendeu? Mas, tipo assim, aqueles que... Alguns têm oportunidade e mesmo assim vão. Então, tipo assim, vai muito da pessoa também. Sim, tem até um... Um documentário que eu vi que tá na Netflix de uma juíza que pega esses menores de idade que, assim, assaltou o robô pra usar droga, essas coisas assim. E teve um caso que me chocou bastante, assim, depois você vê. Um menino de 16 anos matou o pai porque o pai chegava bêbado todos os dias, batia na mãe e batia nos irmãos e principalmente porque ele era o mais velho. Então, tipo assim, a mãe trabalhava de diarista e o pai botava eles pra vender bala no sinal. E todo o dinheiro que tinha, o pai dele pegava pra beber. Não dava pra casa porque eles estavam trabalhando ali pra ajudar na casa. E aí ele disse que teve um dia que o pai dele chegou bêbado e ele matou o pai. Porque, tipo, o pai já chegou já batendo na mãe e ele pegou a faca e isso aqui é o pai. E o que eu mais fiquei puta, depois, né, que o meu editor coloca o pi, que eu fiquei mais puta, foi porque a mãe ficou com raiva do filho e falou assim, você matou meu marido. Sim, mas... Você é maluco, eu te odeio. Porque ele foi pra essa casa de recuperação e aí ele ficou um tempo lá. Só que aí a juíza não colocou ele como culpado porque entendeu que ele agiu em legítima defesa. E aí a psicóloga lá tava explicando que eles passam por vários processos. Todos os dias eles têm a consulta com a psicóloga, pra ver se eles estão aptos a irem pra sociedade. A sociedade, assim, sai de lá, ir pra escola porque o governo paga. Se não tiver moradia, eles ajudam com cesta básica, ajudam com o primeiro emprego, se for maior de idade, encaminham ali. E aí ele ficou mais chachado e falou assim, nossa, eu matei meu pai pra defender minha mãe e hoje minha mãe tá com raiva de mim. Porque minha mãe preferiu, entre aspas, tipo, ter o meu pai lá e sendo... E ela falou assim, ah, porque você matou, ele ajudava a casa, você não tava nada, ele pegava, botava os meninos pra trabalhar, ele os irmãos e pegava o dinheiro pra beber. Então, tipo, e aí a juíza cedeu e falou que a mente dele não é de psicopata, porque tem muitos ali, o caso da Suzane e Ron Vistoff, ela é uma psicopata. O psiquiatra falou todos os testes lá que todo momento, esse tempo todo que ela ficou presa, ela agiu friamente, ela comenta do caso como se fosse um deboche e o psiquiatra falou, ela tem que se ela... Tiver a oportunidade. É, porque agora ela saiu, né? Ela tá até vendendo chinelo personalizado, você já viu? Já. Ela tá, assim, ela tá reconstruindo, não que a pessoa, que a pessoa que cometeu algum crime não esteja apta a reviver, a viver novamente. Mas eu falo assim, ela tem uma mente de psicopata e o psiquiatra falou, dependendo da situação que ela estiver aqui de novo, de pressão, porque ela viveu numa pressão, num negócio de, ah, de não ter liberdade de sentir pressão, ela vai cometer de novo. Sim. Assim, no caso do menino, né? Quando eu fazia estágio na faculdade, a gente já teve caso de conseguir mandar prender um marido, porque, tipo assim, ele chegasse, ele foi trabalhar e a roupa dele não tava passada. Esquentou o ferro e queimou na mulher. E aí nós ficamos sabendo, fizemos a denúncia e tal, não, não, o cara foi preso e tal. E a mulher apanhava dia e noite, dia e noite, sofria muito. Quando o cara foi preso, três dias depois, ela chegou pra gente chorando e falou assim, pelo amor de Deus, solta o meu marido. mentir, ela foi lá, registrou e ela me despediu. Não, ela chegou pra gente lá no negócio de estágio nosso e falou, solta o meu marido. Na verdade, ela foi na promotoria, ela pediu na promotoria pra soltarem o marido dela. E aí o promotor falou assim, mas como assim? Mas ela não pegou medida protetiva, nada assim? Como assim? Ela queria que soltasse o marido dela, porque a partir do momento que o marido dela foi preso, não tinha ninguém pra sustentar a casa dela. É, 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 é assim, é uma realidade que é mais comum do que a gente possa imaginar. É, é porque tem essas mulheres aí que tipo, depende totalmente do marido, né? É porque assim, você foi criada com uma cabeça de que mulher é independente. Que mesmo que se casar, você foi criada com a ideia de que ter o seu dinheiro é melhor. Mas a maioria não. Muitas mulheres foram criadas de que tipo, o marido manda, de que tipo, sim, o marido fala, você abaixa a cabeça e faz e ponto final. Entendeu? Em casa, eu brinco que tipo assim, a última palavra é sempre no marido. Sim, senhora. Entendeu? É só o que ele pode falar. Aprendeu aí, né, Rafa? Entendeu? Aprendeu aí, né, gente? O que a gente precisa se ele virar pra mim e falar assim, não. Eu falo, tá, tá bom. Tá bom. Tá bom. Dali dois dias eu vou lá e faço. Fala, ó, você falou não? Não lembrava. Olha, gente, esqueci, gente. Sutilmente, assim, aí eu tenho certeza que alguma coisa que ele vai pagar o botox, ele odeia o botox. Eu não falo. Quando eu chego, ele fala, você fez alguma coisa? Aí eu fiz o botox. Fiz, fiz. Você tá vendo aqui também? Eu já falo depois. Eu não falo nada. Eu fiz um procedimento no ano passado que, assim, eu falo que quando eu fui passar na fila de bumbum, Deus falou assim, não, minha filha, ó, você chegou atrás, nada, desce. E aí eu não peguei, né? É. Eu acho que Jesus olhou pra mim e falou assim, ela vai parecer o Bob Esponja. É, tipo isso. É. E aí eu fiz um procedimento pra colocar ácido, tipo, é um ácido hialurônico, mas é próprio, não é aquela coisa louca que muita gente coloca, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí eu só contei na hora que eu cheguei em casa. Ela tava tudo pronta, assim, eu falei, olha, eu coloquei bumbum. Ele, como assim? Não sei o que. Aí eu falei, não, olha, sai, vou mandar nos vídeos pra ele e tal, não sei o que. Aí ele falou, ah, não sei, eu gostei, eu curti. Ficou bom. Não, e realmente ficou bom, deu uma tivésima muito grande. Ai, Daniela, a gente tá chegando ao fim do nosso Ceregola Cast. Ah, tava tão bom. Mas eu vou te convidar pra você vir mais vezes, pra gente, porque assim, a gente falou de tudo, né, gente? Nós falamos da vida dela desde pequena, de mulher empreendedora desde pequena, quando ela começou, até tratamos assunto que meio pesados, polêmicos, né, na área do direito, mas assim, quero te agradecer demais. Como eu te falei, eu gosto muito de você, te admiro. Foi uma satisfação enorme ter te conhecido, né, como eu falei. E assim, espero que a gente conviva não só nos eventos, né, que a gente possa ver. Quero virar seu cliente, tava vendo. Gente, a gente tá falando aqui, esqueceu da loja dela. Gente, esse look é da sua loja? Sim, sim. Gente, os looks dela, maravilhosa. Eu vi que você tá vendendo uma da fitness agora, né? Sim, tá bem. Gente, ela vende tudo, gente. Eu falo, a gente vende até eu pegando fogo. É, urubuã, quem que compra? Quem quer? Urubuã, se quiser, se tiver, quem compra. É porque assim, eu gosto muito de roupa e aí, quando eu comecei a mexer com esse negócio de internet, quando veio a coragem, eu falei, cara, vou começar. E aí, eu comecei e entrei no mundo fitness, né, eu falei, cara, eu não dou conta de ser fitness, tá? Só pra começar assim, porque eu amo chocolate. Ah, mas chocolate é fitness, gente. Então, eu digo assim, e eu amo cerveja. Então, eu não dou conta de ser 100% fitness. Mas eu sou esforçada, sabe? E quando eu comecei, eu falei, cara, eu gosto, eu gosto de moda fitness. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou vender. Mas se você não pretende abrir loja, você quer continuar online? Ou futuramente? Futuro a Deus pertence, quem sabe? Entendeu? Tipo assim, a gente vai olhando, vai analisando o mercado, entendeu? Vai vendo como que tá. É tipo assim, eu espero que o online, ele cresça cada vez mais. Sim. Entendeu? E o foco, inicialmente, é no online. No online. Entendeu? E assim, e só pra gente finalizar a nossa entrevista aqui, pra 2024, como que tá seus planos, tanto pessoal, profissional, como mãe, como mulher, como esposa, como que tá o seu planejamento pra esse ano? vindo muito trabalho, se Deus quiser. Eu espero que tenha muito, muito, muito trabalho. Quero focar mais nesse negócio das vendas online, focar mais ainda na produção de conteúdo digital, entendeu? A gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no TikTok. Falei suas redes. É, arroba Danila Boni, Danila com dois L's. É, no Instagram, no TikTok, é arroba blog da Danila. E aí, então, vamos pegar firme. Se Deus quiser, vai ser um ano muito, muito abençoado pra todos nós. Amém. Desejo o melhor ano de 2024 e que a gente possa se encontrar em vários eventos, vários shows. Quero você de novo aqui no meu podcast. Quem sabe, né, Seriguela Cash estará vestida, eu estarei vestindo, né, Danila? Se Deus quiser. Quem sabe essa parceria. Mas obrigada, ela vem, ela vem. A gente precisa de roupa, porque a gente vai falar pra você, a gente que é mulher. Eu mesma, eu vi fora de casa umas quatro roupas, que é a roupa da academia, aí você grava aqui, eu trouxe outra roupa, aí você for pra outro compromisso da minha filha. Não, eu falo que a calma que, tipo, por mais que a gente, tipo, ela tá, tá, como se fosse, ela tá no ponto de apoio, né, porque ela tá sendo vista o tempo inteiro, né? Exatamente. Então tem que ficar sempre linda. Tem que ficar sempre linda aqui. Obrigada mais uma vez. Gratidão pelo convite. Gente, esse foi o primeiro Seriguela do ano de 2024. Aguentei que vai ter muito o Seriguela pra vocês. E só reforçando aqui, agora o nosso episódio é toda sexta-feira, a partir das 19 horas, tanto no nosso YouTube e no Instagram, né, que tem uns cortes, Seriguela Cash, e da Ligue TV Digital também, Ligue TV Digital também no Instagram, também no YouTube. E aí, aqui na descrição, eu vou tá deixando aqui, né, pra vocês estarem acompanhando várias vezes essa entrevista. Também o Instagram da loja do Danilo, porque, gente, sério, tem muita roupa bonita. e feliz 2024 e fique comigo aqui no Seriguela Cash. Beijo!